Fala aí pessoal, tudo beleza? Pessoal, nesse vídeo de hoje eu vou estar mostrando aí a finalização desse projeto aí dessa pia de porcelanato que eu fiz aqui pro banheiro de casa essa parte que vocês acabaram de ver aí é a parte que vai ali em cima do vaso essa é a parte lateral ali da da pia de porcelanato eu tinha acabado de colar aí acabei de colar esperando secar aí só que já é na instalação dela já tinha instalado a pia como vocês viram aí no vídeo anterior aqui eu tava preparando a fixação aí dessa outra parte dela o parafusei aí com mão francesa mesmo resistiu bem, ficou bem firme como é uma parte leve aí aguentou bem aí eu tava tirando o nível vocês fixam primeiro uma parte e daí a segunda parte vocês podem colocar alguma coisa aí pra poder tirar o nível pra ficar bem niveladinho eu marquei os furos ali da mão francesa furei e agora vou parafusar essa segunda parte pessoal já vai deixando aí o seu like aí compartilhando esse vídeo se inscrevendo no nosso canal pra dar uma força pra gente poder estar postando mais vídeo aí pra vocês aí ó essa parte aí colocada depois vocês vão ver ali no vídeo eu coloquei ó, ficou bem niveladinho você pode ver e ficou um espaço ali acho que de uns 7, 6, 7 centímetros ali até o acionamento da descarga ficou um espaço bom ali ela ficou com 18 de largura esse foi o suporte aí da pia eu fiz de metalão mesmo 20, 30 ficou bem reforçado parafusado também na parede essa é a lateral dela aí também fiz com mão francesa colei essas fitas essa fita dupla face aí para dar mais aderência nela a pia não fica não fica solta esse já está instalado aí pessoal acabei de instalar ela só nessa parte eu estou fazendo passando a massa acrílica passei massa acrílica mesmo nessas nesses cantinhos aí para estar preenchendo esse espaço aí e essa massa ela é bem fácil você trabalhar com ela e ela fica bem bem firme depois que seca aí não quis passar a cola plástica porque se algum dia precisar de tirar alguma peça dessa aí fica mais fácil depois vou estar passando o PU também nessas frizzes aí que ficaram mas ficou bem no nível ficou bem niveladinha até um pouquinho caído para frente não vai ter perigo de ficar acumulando água vocês também podem fazer sim pessoal esse é o resultado aí desse trabalho nosso essa primeira cuba de porcelanato aí que eu fiz agora tem o segundo banheiro também que eu vou estar fazendo vou estar postando aí para vocês verem esse é o resultado final aí valeu pessoal se inscrevam no canal deixem seu like se gostaram desse vídeo e se inscrevam no canal e se inscrevam no canal